Charge 3+, réplica da JBL, vamos fazer a reposição da bateria interna, porque ela não segura mais carga É necessário tirar a cobertura que ela tem aqui, eu já desmontei, já tirei os parafusos, só para mostrar como é que é mais ou menos Aqui tem mais dois parafusos, aí sai a parte da cobertura de fora Aqui tem parafusos escondidos embaixo, tem quatro parafusos embaixo dessa borracha, aí sai essa peça No de montar essa borrachinha aqui já sai junto, aqui tem dois, quatro, seis, oito parafusos Aqui todos os parafusos já retirados, já com a caixa aberta, é possível ser a bateria que não retém mais carga, que precisa ser substituída Eu tirei a bateria original, que é essa aqui, medi com multímetro, está sem carga, tentei colocar carga lá, não segura a carga Ela estava em volta desse plástico cor-de-rosa e ela vem ponteada de fábrica nos pórnios, nos polos positivos e negativos Como eu não tenho a máquina de pontear, de fazer solda por alta tensão, eu usei este aí Não é recomendável usar alta temperatura em bateria, mas em curto espaço de tempo eu consegui adquirir temperatura suficiente Custou em pegar aqui, de pasta de soldar Pode ver que tem um circuitinho aqui, um circuitinho regulador de tensão que eu tirei da outra bateria Tirei aqui da outra bateria e soldei nessa Agora eu vou fixar aqui no local original, onde já era colado, tem a marca de cola ali Então foi eu que fiz aquela lambança ali, pôr para a fábrica E vou montar a réplica JBL Charge 3 com a nova bateria, 3,7 volts Pode ser adquirido no mercado livre, tem a venda lá Outros locais na internet também tem No caso aqui eu tinha uma segurando carga ainda Eu consegui ela de um pack de baterias, da bateria do notebook Eu desmontei o pack, estava com uma bateria estragada e as outras boas Então foi possível retirar ela e colocar aqui É claro que não é uma bateria nova, não vai dar tanto como a nova Mas neste valor, sendo conseguido nesse preço, que é de graça, vale a pena testar Se não der certo, eu tenho mais várias tentativas Carregador e cabo no lugar, ligando o carregador na tomada A luz do LED de carregamento já está acesa Desliguei Multímetro marcando 3.55 em cima da bateria Vou ligar o aparelho 3.54 Os LEDs indicando que a bateria está quase totalmente carregada Falta um LED para carga total Vou colocar o carregador Foi só colocar o carregador que ele já marcou carga cheia E a tensão subiu para 3.63 Quase 3,7 volts Mas ele ainda está subindo lentamente a tensão Com a bateria usada, parece que está muito bom Eu limpei com óculos opropílico, aqui o plástico para poder tirar vestígios de cola ou outra coisa Limpar Eu já tinha limpado a cola, mas ainda passei o óculos opropílico Usei cola quente Bastante quantidade, porque cola quente não é muito confiável Acredito que vai ficar bem fixa a bateria aqui dentro Já posso montar o aparelho E a carga ainda está subindo 3.69 Apesar dos LEDs já está todos acesos Se eu tirar o carregador agora, o último LED cai E a bateria desce para 3.6 Essa bateria talvez não esteja tão boa quanto eu queria que estivesse Mas é a primeira carga dela também, né? Podia deixar ela ficar mais algum tempo aqui para ficar uma carga completa E a bateria desce para ficar mais alguma coisa Tchau. 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 JBL Charge 3+, na realidade uma réplica JBL, uma caixa similar a JBL. Ela não tinha esse globo aqui JBL, eu retirei de outra caixa JBL que tinha problema. Essa é uma das vantagens desse modelo de caixa, ela usa apenas uma bateria interna, fácil adquirir que tem modelos de boa qualidade à venda, uma bateria pode ser achada de boa marca, com boa durabilidade. Ao contrário desse outro tipo de caixa JBL, que eu criei o emblema para colocar ali, esta é uma caixa JBL que era original, que deu problema na bateria, mas também deu problema no carregador, foi difícil de desmontar, muita cola para poder ser feita a prova d'água. No mercado de peças, a bateria original era um valor muito alto e as baterias encontradas geralmente são de má qualidade, num passarinho, num controle de qualidade da fábrica, tem pouca durabilidade, pouca vida útil. Todas que foram trocadas, que eu tive contato com os proprietários, em pouco tempo voltaram a dar problema, adquirindo diversos vendedores do mercado livre diferente. Então é uma caixa problemática quando passa da sua vida útil a bateria interna e que o proprietário queira fazer a troca, geralmente não compensa. Já esse caso dessa réplica, como é uma bateria mais simples, mais fácil de encontrar, barata, a manutenção, conserto, depois de dar problema ficar muito tempo ligado, não ter carga para funcionar muito tempo, é vantajosa pelo baixo custo. É claro que a JBL original tem uma qualidade de som melhor, quando a bateria está boa, tem muito mais durabilidade, mas a relação custo-benefício, às vezes vale a pena adquirir uma caixa dessa. É o custo mais barato em todos os sentidos, tanto de adquirir uma nova, quanto de precisar de reparos. Vamos fazer o teste após a substituição da bateria interna. Vamos fazer o aparelhamento, primeiro ligar a caixa. Já está conectada. Um toque rápido, troca a música. Adianta a faixa musical, adianta a música, retrocedeu a música. Pausa e play. Aqui temos lugar para pen drive, cartão SD, carregador. E aqui o que tudo indica é uma entrada auxiliar. Eu inseri o pen drive, automaticamente já começou a reproduzir a música. E aí E aí E aí É bem fácil colocar o cartão da forma errada aqui. Quando ele chega ao máximo volume. Ele tem uma sinalização com um tom rendido que está no máximo. E aí 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 E aí